Mais uma greve. Funcionários da Companhia Energética de Brasília cruzam os braços. A informação com Yuri Ascar. Henrique, a partir de segunda-feira, cerca de 400 funcionários da SEB vão paralisar as atividades. A decisão foi tomada em uma assembleia extraordinária, realizada ontem pelo sindicato da categoria. Os trabalhadores exigem o pagamento da PLR de 2012, que é a participação dos lucros e resultados. O pagamento deveria ocorrer até o fim deste mês, mas a SEB já avisou que está impedida de fazer esse pagamento. Porque apesar do balanço positivo, o saldo positivo em 2012, ela ainda acumula prejuízo. E por isso não teria que tipo de lucro ser rateado entre os funcionários. Uma decisão a respeito de outro caso que aconteceu em 2008, quando a SEB também acumulou prejuízo, ainda está na Justiça. O Supremo Tribunal Federal é quem deve decidir se o pagamento pode ou não ser feito. Isso no caso de 2008. Então, em 2012, que não está nem em discussão ainda, a SEB já disse que não pode fazer esse pagamento. Em nota, afirmou que mesmo com a paralisação, vai manter tudo em funcionamento, toda a energia elétrica sendo distribuída para todos os moradores do DF a partir de segunda-feira, Henrique. Ô Yuri, oficialmente algum pronunciamento do governo do Distrito Federal sobre essa greve a partir de segunda ou ainda não? O pronunciamento oficial foi da SEB através de nota mesmo. O que eles disseram é que eles não podem cumprir, não é falta de vontade, não. É que não existe como fazer esse pagamento. Cada funcionário, são cerca de mil funcionários da SEB, eles receberiam aproximadamente 4.100 reais. Seria um salário a mais de 4.100 reais pela participação nos lucros e resultados. Mas como o caso de 2008 ainda está na Justiça, a SEB diz que não pode fazer esse pagamento. Já o sindicato da categoria alega que em 2007, quando a SEB também acumulou prejuízo, houve esse pagamento. Então o governo poderia sim pagar. O que a SEB garante é que apesar da paralisação, o usuário de energia no DF não vai sofrer com apagões nem falta de luz. O que a gente espera, né Henrique? É verdade.